Chegou o moleque que desce, nós joga tudo modo zumbi junto. Aí o cara do teste chegou assim, carai, menor aí, tem uma mina ali, ó, amiga minha, pô. Conheci numa sala ali, menor, gente boa, não sei o que, passou o zap, não sei o que a ideia, quando é o modo zumbi, bababai, né, hã. Ela falou que tem o Bolt 5, pra vender. Aí falou, carai, né, todo mundo aqui precisa. Ele falou, ah, tá pedindo dezão a vaga. Aí, não, fechou. Pô, fechou, né, adiciona a mina aí, tá. Aí, não, já falei com ela, vamos marcar um dia, não sei o que. Chegou esse dia. Aí, eu tava numa sala de modo zumbi. Aí falou, aí, pãozinha, a menina falou que já pode criar, já pode criar. Falei, não, espera a minha sala acabar. Não, 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 tem que ser agora. Cafou com os caras do clã dela, tá enchendo o saco, não sei o que. Falei, não, beleza, quitei da sala. Aí, quitei da sala, pum, criaram lá, tal, tudo. Aí, falou, não, já, manda o pix aí pra mim, vem fazer o pix pra ela. Eu falei assim, meu John, espera essa mina soltar o bolt, viado. Falei assim, espera primeiro ela soltar o bolt. Não, mas, mas daí não tem como ela confiar na gente. Eu falei, mas carai, viado, você vai fazer o pix e nem estortou a sala ainda. Aí, falou, não, pode confiar. Ah, mina, sangue bom aqui, braço direito do pai. Falei, carai, beleza. Todo mundo fez o pix pra ele, 10 de cada. As salas são 5... 10 de cada? 10 de cada, Miguel, 10 de cada. 50 pila, Miguel. Ele mandou esse pix pra mina. Aí, beleza, a mina na sala com a gente, estortou. Aí, a primeira coisa que eu nasci, daydash na Nikita. Quando vê do nada, Raquel C saiu da sala. Eu falei, mas, ué, que coincidência. Aí, o que aconteceu, John? Pô, não, ela desconectou aqui. Eu falei, ah, mas bem na hora que a sala estortou, viada. Não, tô mandando mensagem pra ela. Calma, calma. Falei, ai, meu Deus, não é possível, velho. A energia dela caiu bem, bem agora, só pode. Aí, ele, não, pô, não. Tô mandando mensagem aqui pra ela. Mas, mas não tá chegando, não. Só tá um tracinho. Eu falei, ah, só tá um tracinho. Falei, o pix caiu, a foto sumiu, filho. 50 pila de ralo. O cara deu um golpe no bote 5 na gente, filho. Não capaz de nem se amanhecer essa porra, velho. Tomamos o golpe do bote 5. Ah, culpa é dele, viada. Ele veio me meter essa porra. Uma semana. Miguel, juro por Deus. Aí, ficou uma semana falando desse bote. Falei, não, beleza. Eu compro meia vaga e não sei o quê. Só que, assim, a gente tinha um rolo antigo. Que ele tava me devendo 100 real. Aí, o que que eu falei? Eu falei, não. Então, tu desconta os meus 10 dos 100 que tu me deve depois. Tu me paga 90. Ele falou, não, fechou. Só que os moleques do TS não tinham rolo nenhum. E aí, mandaram tudo os 10 pra ele. O bonitão fez o Pix. A mina sumiu. Não, aí ficou aquele clima de velório no TS. Eu falei, bom, eu não sei se eu xingo. O que que eu falo aqui? Eu só mudei meu nome no TS pro monte de kkk, viado. Aí, os caras tudo. E aí, teu filha da puta? Tu ficou uma semana aí falando que confiava na mina e não sei o quê? A mina é braço de... Não posso nem falar que a mina passou a pica, passou a shot em todo mundo. Acabou com todo mundo, filho. Roubou 50 contas. Capaz de nem ser manhã só porco. Aí, ele falou, não, mas, pô, ela mandou foto da conta do Bolt e não sei o quê. Meu porra. Aí, eu falei assim, é, John, agora tu tá devendo 50 pila pros amigos aí. Ele falou, não, não tô devendo ninguém, não. Vocês fizeram o Pix porque vocês quiseram. Falei, ah, não foi pressão psicológica não, né, primo? Tem um lá dentro do ar, lá, dando um bracinho no bome. Manda convite aí, mano. Ah, passou um ponte, o Bonanno. Aí, ele vai dar a cara ali, tudo, filho. Cara, ainda caiu mais um aí do outro time. Tá caindo toda hora, velho. Cara, subiu um casa, 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 um, casa arão, velho. Caralho, é o de pirona, onde tá? Caralho, é o de pirona, onde tá? Mais uma, velho. Atrás da caixa de ferro. Passou dois B. Matei um. Tem, tem um laje, tem um laje. Se ele comer a camisa, eu não matei não, viado. Ele vai comer a bola, se pá, viado. Eu, A1. Matei. Tá caído. Já passou? Ah, já passou. O casarão vai descer. Ué, tá. O cara já dominou a camisa, um, viado. Não, passou o casarão lá, miguel. Tô aqui. Passou um casarão lá, lá. Matei, matei. Matei, matei. Peraí, deve tá pra ir, viado, com você. Como é que eu vou abrir o meu... 69, miguel, 69. Vai de copia. Tá dando dó, já. Aqui na minha direita, aqui no bolo. Eu vou pro a lá, achei um... Matei da ponte, matei da ponte. Esse resto aí é tudo pro B, viado. E mais um aqui, eu acho que já tá dando bolo com o meu bolo. Sei lá. Eu vim no minimapa. Tem certeza não. Só se você matou. Batei dois aqui, pô. Tá bom, né? E aí, pãozinho, tem uma conta. Nunca coloquei zp nela, só que ela tem várias variantes. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Vai deixar? Aham. 20 alta, cara. Tirando o cara para nada, mano. Nossa, eu peguei um respawn podre, viu? O cara já pode estar indo na tripla, amigual. Tô mirando a caixa de trás. Muito cego. Muito cego, muito cego. Pessoal, um aqui. Matei. Pessoal, um aqui. Pessoal, outro. Matei. Vou plantar, vou plantar agora. Planta aí, olha a caixa. Planta aí, olha a caixa. Tá. Pessoal, dois. Mais um aqui, mais um. Cara, daqui a pouco eu acho que eu mato um janela, Viano. Só tô esperando ele voltar. Grade 1, grade 1, grade 1. Tá na grade do A, velho. Batei um grade. Fosseu. Dá, maior. Falha na caixa. Eu deixo mais uma... Costa, se ele furar, ele... Porra. Costa, o Vivo. Ae, grade, grade 1. Acabou que é nada. Acabou que é nada. Acabou que é nada. Opa. A gente tá fundo B. Tem um fundo B lá. Ah, filhado da puta, não é. Manu, cuca. Cara, é lento, velho. O cara faz tudo na janela e não desce, miguel. Pra jogar isso aqui. Os caras ainda, porra. Vão cair pro mestre, velho. Só pode, essas pragas. Batei um praça. Minha herança é um fundo B aqui, ó. Mais dois, dois. Dois praça. Um pra sala. Dois pra sala. Dois pra sala. Pera aí, não tem pixar aqui. A sala, velho. Recomenda comprar. Qual H? 50, 50, velho. Três salas. Dois praças e dois salas. Vai pra tudo. Pera aí, você. Muito bom. Impossível, velho. Muito ruim, desenho. Enz, sei lá, porra desse moleque. Porra. Tem em poder, velho. Tá aqui, tá aqui, ó. Espares de teto. Acabou a bala, não. Vai tomando. Caralho. A minha boneca, ela tem duas fucking habilidades. Recarregamento rifle e de pistola. Nenhuma das duas funciona. Entendi, ó. Sério. Duas? Quatro? Mais um aqui, Miguel. Tá na smoke, Miguel. Na smoke, Miguel. Cara, eu não vi ele, velho. Um pixel do ordinário, cara. Fala se um jogador desse não quer pica. Muito boa. Batei um. Tá aqui na praça. Tá aqui na praça comigo. Frente do burro. Morrei, já. Morrei. Espalho, porra. Não, porra. Tão grave. Tão grave. Aí. Praça, praça. Cara, ele ainda tá ali, mano. Praça. Vai ficar aí do canto do burro. Vai dar a volta à praça. Vai descer. Ah, e vai voltar. E porém que é esse. Boné, boné. Olha lá, olha lá. Tá lá até agora, filho. Tá lá até agora, hein. Tá nada. Rala. Lerdão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.